Olá, meu amigo, minha amiga, seja novamente bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Pessoal, hoje eu vou falar com você com essa matéria aqui, sobre essa matéria aqui, que foi a MP1107, aprovada na Câmara dos Deputados e que libera empréstimo de R$ 1.500 a R$ 4.500. Eu estou vendo um monte de matéria totalmente equivocada sobre o tema. Tem professores aí trazendo informação equivocada, estimulando você a fazer esse empréstimo e aqui eu vou trazer a informação adequada para você. Eu vou te mostrar se já está valendo ou não, muita gente não sabe, mas já está valendo. Eu estou tratando do SIM digital, mas você vai ver se vale a pena ou não pegar esse empréstimo aqui. Aqui o comentário é sério e você sabe disso. Aqui eu trabalho e pauto com a verdade e você que me acompanha no canal já há um tempo sabe disso. Aqui não tem pano para manga, aqui a gente não tem mimimi não, aqui é direto ao ponto. Então nós vamos falar sobre essa matéria, nós vamos tratar sobre essa matéria aqui para que você fique sempre antenado. Pessoal, essa matéria aqui trata-se da MP 1107, tá? Foi uma medida provisória que foi editada lá junto com a MP da margem dos consignados, a 1106. Tanto que estavam previstas para votação em conjunto. Antes viria a 1106, que é a que trata da margem dos consignados. E depois seria a MP 1107, que é essa que cria o microcrédito aqui. Esse microcrédito empresta dinheiro tanto para CPF e era de mil reais e já estava valendo e passou para mil e quinhentos para o CPF. E era de três mil reais para CNPJ e passou para quatro mil e quinhentos. O relator foi o meu grande amigo, o deputado federal Luiz Miranda. Mas eu vou trazer aqui alguns pontos aqui relevantes sobre essa medida provisória. Vou te explicar se vale a pena você pegar esse dinheiro ou não. Fica ligado que a informação é importante. Bora lá. Pessoal, primeira informação equivocada. Tem muita gente falando que a partir de agora você vai poder pegar o empréstimo. Vamos lembrar que isso aqui já está liberado há mais ou menos uns dois meses e meio no aplicativo do Caixa Tem para você fazer esse empréstimo. No valor de mil reais para a pessoa física, CPF, e no valor de três mil para a CNPJ. Porque quando uma medida provisória é editada com base no artigo 62 da Constituição Federal, ela já passa a valer por força de lei, ou seja, os empréstimos já estão sendo liberados. Então, muita gente já até fez o empréstimo no valor de mil reais. E agora, com a medida provisória sendo aprovada na Câmara, com mudanças, ela ainda tem que ir para o Senado, depois para o Presidente da República, para, enfim, os novos valores começarem a valer. Então, em resumo, mil reais para CPF já está valendo desde a edição da medida provisória. Três mil reais para a CNPJ já está valendo desde a edição da medida provisória. O que mudou com a votação na Câmara da medida provisória? Anota 1107. Presta atenção. O que mudou foi o seguinte. Agora, aumentou-se o limite de mil para CPF para mil e quinhentos. De três mil para a CNPJ para quatro mil e quinhentos. E ainda não está valendo. Precisa passar pelo Senado e sanção do Presidente. Outra medida aplicada dentro dessa medida provisória, outra mudança, foi que a partir de agora haverá uma maior garantia. Foi liberado, escuta aí comigo, três, 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 três bilhões de reais para ser o fundo garantidor do empréstimo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, caso você faça o empréstimo, não consiga pagar. O banco vai te executar. Mas se ele não conseguir receber de você, o FGTS, o saldo do fundo garantidor, lá do FGTS, vai cobrir a dívida. Ou seja, o banco não toma prejuízo. Então, então, aqui vai o meu ponto aqui, que é o ponto forte aqui para você entender. Então, você presume que a taxa de juros deve abaixar. Concorda comigo? Então, meu amigo, eis a grande questão. Não abaixou a taxa de juros. Manteve-se, ou melhor, expôs-se uma taxa de juros de 3,6% ao mês. O que, capitalizada, passa de 40% ao ano. Para um empréstimo que tem garantia através de um fundo garantidor, é juro muito alto. Não é ajuda para o povo, é mais super endividamento. E eu estou vendo muita gente aí fazendo vídeo. Opa, empréstimo liberado. Que maravilha. Crédito liberado para você. Abre o olho, pequeno gafanhoto. Não cai nessa assim, não. Esse empréstimo não é com juros baixos. Abre o olho, pequeno gafanhoto. A taxa de juros não é boa. É péssima. E esses mesmos que estão batendo palma para esse empréstimo que hoje eles te chamam de empreendedor. O cara que pega 1.500 reais hoje, no máximo, no máximo, ele vai poder comprar alguns produtos para fazer brigadeiro e vender na rua. Ou vai comprar latinha de coca para vender na porta de festa. Porque antes, o que a gente chamava de bico, hoje eles estão chamando de empreendedor. Isso não é ser empreendedor. Aprendam. Estão fazendo uma lavagem cerebral em vocês. O lucro que você poderia ter em comprar alguns produtos para vender, o banco vai te tomar 40% durante um ano. Deu para entender a lógica da situação? Precisa atenção que aqui o ponto é crítico e eu falo na lata. preste atenção. O cara quer que você faça bico, te chama de empreendedor e você tem que distribuir durante um ano 40% do seu lucro ali, do que você pegou de empréstimo, de investimento, com o banco. isso não é bom. E os mesmos que criticam a MP da margem dos consignados, que essa, na época de sua liberação, taxa de juros de 1,82%. Olha a diferença, 1,82 para 3,6. É muita diferença. Em ambos os casos, há garantia de que o banco vai liberar. Essa MP está sendo vendida para você como um grande benefício, mas é benefício para banco. Essa sim, os defensores aí, os que se dizem defensores, que brigam contra a margem dos consignados aí, deveriam estar abrindo o bico. Porque ainda poderá ser estabelecidas garantias adicionais no contrato. E sabe o que o banco vai fazer com você, meu pequeno gafanhoto, que pega esse empréstimo do Caixa Tem? Vai descontar em conta. Vai ser desconto na conta. Se você tiver uma conta corrente, ele pega até o do seu limite do cartão, do cheque especial, e aí é que você vai pagar uma taxa de juros de 12% ao mês. Então, a gente tem que abrir a mente para começar a entender que nem tudo que reduz é ouro. Nem tudo que reduz é ouro. Então, se você tiver que pegar esse empréstimo, saiba que você está pagando uma taxa de juros de 3,6% ao mês é altíssima, não é baixa, tá? Não é baixa. Fica de olho, tá? E a grande questão aqui é só pegue se você efetivamente precisar desses valores e desse empréstimo. cuidado, tá? E eu vou mostrar aqui os canais que estão vendendo isso aqui como se fosse oba, oba, né? Maravilha, né? Professores da vida, maravilha. FGTS garantia para empréstimo até R$4.500 para vocês. Vamos abrir o olho, gente. Esse empréstimo, essa garantia de FGTS, é uma verdadeira bravata, tá? E eu vou mostrar para vocês cada detalhe sobre isso, tá bom? Tamo junto, abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.